Música 11 horas e 11 minutos, a Mina Abreu já está nos nossos estúdios, então bom dia Mina com as notícias da Metrópole naquela atualização diária que nós fazemos da Covid-19 com os números em todo o país, no estado de São Paulo e claro no município de Campinas. Bom dia Gabriel, bom dia você aí de casa, olha só, no Brasil até a data desta quinta-feira, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 5.494.376 casos da Covid-19, sendo 158.969 óbitos no país. No estado de São Paulo, 1.108.860 casos, sendo que 39.119 pessoas morreram devido a Covid-19. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Nós temos aqui, até também o fechamento desta quinta-feira desses municípios, 90.313 casos confirmados do coronavírus. Nós temos aí Campinas com 37.891 casos. Indaiatuba vem na sequência com 7.813 casos. Sumaré, 6.542. Santa Bárbara do Oeste, 6.193. E Americana com 6.180. Na sequência, cidades com menos de 5.000 casos aqui na nossa região. Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, seguida aí de Itatiba, Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa. E aí, a cidade com menos de 1.000. Engenheiro Coelho, 920. Santo Antônio de Posse, 876. Pedreira, 616. Olambra, 438 casos, seguida de Morungaba, com 186 casos. E aí, especificamente na cidade de Campinas, 201 casos a mais, de quarta para quinta-feira. Então, a doença, ela continua circulando, né? Mais uma vez, mais de 200 casos. E a investigação, 545. São 10 casos a mais. Então, são pessoas que ou tiveram contato com alguém que foi diagnosticado com a Covid-19, ou alguém que tem algum sintoma. Então, está a investigação, 545 pessoas. Sim, agora a gente vai para o número de óbitos. Aqui na região metropolitana de Campinas, nós temos 2.858 mortes confirmadas. Só na nossa cidade, 1.317. Na sequência, vem Sumaré, com 250 óbitos. Indaiatuba, com 226. Santa Bárbara do Oeste, com 193. Americana, 169. Hortolândia, 156. E Valinhos, 162. Aí, depois, nós temos as cidades com menos de 100 casos. Paulínia, Nova Odessa, seguida de Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur, Nogueira. E as cinco últimas, Engenheiro Coelho, com 22 mortes. Pedreira, 9. Santo Antônio de Posse, também 9. Morungaba, 4. E Olambra, 3 óbitos. De quarta para quinta-feira, tivemos três óbitos na cidade de Campinas. Três homens, todos com alguma comorbidade e acima dos 60 anos. Um desses óbitos confirmados, é importante salientar que ele ocorreu em 5 de setembro, naquele período em que os critérios para avaliação de morte por Covid ou não foram mudados pelo Ministério da Saúde. Por isso que a gente computa agora esse óbito de um homem de 84 anos que faleceu no dia 5 de setembro em hospital privado e, na ocasião, o exame foi clínico e também confirmado por uma tomografia. Naquela atualização diária que nós fazemos aqui no Câmara Total sobre a ocupação de leitos na cidade de Campinas, seja ele leito municipal, estadual ou da rede. Até esta quinta-feira nós tínhamos 59,89% dos leitos ocupados. Dos leitos do SUS municipal, que são 84, 34 estavam ocupados. Do SUS estadual, que é o Hospital HC da Unicamp, 30 leitos disponíveis, 23 ocupados. Nesse caso aí, olha, uma alta taxa de ocupação, 76,67%. E ainda também a rede particular. Dos 63 leitos disponíveis para Covid-19, 44 ocupados, o que equivale a 77,78%. Números que chamam a atenção, então. A gente teve uma alta na rede estadual, apenas 7 leitos vagos, 76% dos leitos estão ocupados. Na rede particular, 77% ocupado, apenas 14 leitos estão livres. Então, é uma preocupação que nós temos aqui com a Covid-19 e que a Prefeitura também tem essa preocupação. Isso, só que eles salientam que no caso, principalmente, da rede particular, gradativamente, eles deixam aí uma faixa para o atendimento da Covid-19, mas eles estão reduzindo os leitos que estão considerados reservados para os pacientes da Covid-19. Por isso que, às vezes, a gente tem essa alta da ocupação, mas é porque está havendo uma redução no número de leitos disponíveis. Sobre a preocupação da Prefeitura com a famosa segunda onda que nós estamos assistindo na Europa e também nos Estados Unidos. É, ontem foi assinado um decreto justamente para que seja elaborado um plano de contingência para uma segunda, possível segunda onda, aqui na cidade de Campinas. Acompanhe. Não é para necessidade de uso imediato, é algo de uma responsabilidade e precaução, um plano de contingência por uma possível segunda onda. Esse plano não fala nada de fechar e de abrir nada, não tem nada disso. Ele é um plano de assistência às pessoas que ficarem doentes. Como o doutor Pimenta disse, como vai comprar, o que vai comprar, quais os equipamentos que podem ser usados para poder atender as pessoas doentes. Então, vai se resumir na questão da assistência para as pessoas que vierem, que ficarem doentes, para que elas possam, para que nós possamos resguardar o maior número de vidas possíveis. Lembrando que este plano, na verdade, de acordo com a Prefeitura, é uma precaução e uma preparação da cidade para essa possível segunda onda e vai envolver, ainda no mês de novembro, o estudo elaborado por 15 órgãos e secretarias da Prefeitura, incluindo a Secretaria de Saúde e a Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência. Temos ainda, é importante salientar, que não há uma confirmação dessa segunda onda no Brasil. É uma forma de ter a precaução caso precise de atendimento, de voltar ao hospital de campanha, vamos ter ou não, tudo isso vai ser elaborado agora em novembro. Que sirva de lição tudo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, os casos aconteceram lá primeiro, depois chegaram aqui, então já fica uma lição do que acontecer lá para a gente se prevenir aqui na nossa cidade. Mês de outubro está se encerrando, um mês que foi dedicado a outubro rosa e com muitas campanhas. Sim, muitas campanhas e apesar da questão da aglomeração e das precauções relacionadas à Covid-19, nós também tivemos ações nos centros de saúde aqui de Campinas. Por isso, foi apresentado também um balanço dessas atividades. Olha, para você ter uma ideia, 60 mulheres aqui da cidade de Campinas perderam a vida neste ano, até o mês de julho, devido ao câncer de mama. No ano passado, nesse mesmo período, foram 75 óbitos. Normalmente, a gente tem, infelizmente, perdido em torno de 100 mulheres por ano. Esse número tinha se mantido nesse nível nos últimos anos e esse ano a gente teve uma redução palpável. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou um pouco em relação à triagem para câncer de mama e para câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, na nossa cidade, ele se reduziu drasticamente. Ele não aparece entre as 10 causas de morte por câncer em mulher em Campinas. E isso se deveu ao Papa Nicolau. Isso é uma coisa importantíssima, algo que foi feito há mais de 30 anos. O professor Pinotti trabalhou duramente nisso lá atrás. Nós estamos vendo o resultado, até hoje, com redução importante do câncer de colo uterino. Mas isso não acontece com o câncer de mama. O câncer de mama, ele é mais traiçoeiro, ele é um câncer mais difícil de ser detectado. Esse trabalho do outubro rosa não é para as mulheres fazerem a mamografia no outubro rosa. É para elas se conscientizarem e podem procurar. Nós já voltamos a essa altura a fazer de maneira agendada, gradual. Pode fazer em novembro, em dezembro, em janeiro, quando for melhor para a mulher. Mas é um exame muito importante para que a gente possa controlar o câncer de mama. Felizmente, o câncer de mama diagnosticado precocemente, ele tem uma curabilidade que é superior a 90%. E o secretário de saúde aproveitou para pedir aos pais que levem os filhos para vacinar contra o HPV. A forma de erradicar o câncer de colo uterino é vacinar os adolescentes, antes do início da vida sexual. Porque com isso, nós não teremos... O salto que nós demos... Seja homem e mulher ou só mulher? Não, homem e mulher, porque o homem acaba sendo o agente transmissor assintomático, mas ele acaba transmitindo. Então, tanto os meninos como as meninas devem ser vacinados. E o salto que nós demos com o Papa Nicolau, nós daremos um outro salto que é a erradicação do câncer de colo uterino. Olha, e ainda falando sobre saúde, Campinas vai... Na verdade, Campinas não, o país e Campinas, né, está dentro desse cronograma, vai ampliar o prazo da vacinação até o dia 13 de novembro. Nós temos aqui na cidade 66 centros de saúde que vão continuar aí vacinando, tanto contra a poliomielite, contra outras vacinas que estejam atrasadas. Até o momento, que foi divulgado ontem, até esta quinta-feira, 24.963 doses da vacina contra a poliomielite foram ministradas, sendo aí 42,5% da meta da cidade. Em relação à multivacinação, 12.146 crianças e adolescentes também foram vacinadas em Campinas. Então, a gente está hoje com um ponto facultativo, segunda-feira é feriado, terça-feira, dia 3 de novembro. Você pode procurar o centro de saúde mais perto da sua casa. Ô, Mira, nós estamos falando sobre essa retomada, né, do comércio, de todas as atividades e tem uma novidade para o bilhete único, né, para quem utiliza este cartão no transporte público. É, foi anunciado também que a partir do dia 1º de novembro, as compras de créditos para o cartão também vai ser realizado por meio de um aplicativo de celular disponível para os sistemas Android e iOS, com débito e cartão de crédito também. Além disso, serão aí instalados dois tótens, um no terminal central e outro no terminal metropolitano, com atendimento 24 horas, que as pessoas podem também fazer o carregamento ali. Mira, a gente sabe que para quem está procurando emprego, não tem feriado, não tem fim de semana, todo dia é dia de procurar emprego e tem oportunidade na cidade de Campinas. Isso, tem oportunidade em Campinas e região, olha, a empresa HST, especializada em tecnologia da informação para ecossistema de pagamentos, está com 22 vagas abertas aqui em Campinas. São para profissionais que atuam com tecnologia da informação, com várias oportunidades. Os profissionais devem acessar a página www.sht.com.br barra carreira e ali você encontra quais são as vagas e a descrição de cada uma delas, ok? Temos ainda também uma oportunidade para a nossa região, para as cidades de Jundiaí e Jaguariúna, cargos para limpeza e porteiro e também Jaguariúna para vigilantes. Os currículos também online pelo site grupogr.pandap.com.br. Está aí uma oportunidade para você que procura emprego nessas áreas. Para quem está preocupado com vaga de educação na cidade de Sumaré, Mirna Abreu? Essas são as vagas remanescentes para crianças de até 6 anos de idade e que estão fora da escola. Então, tem vagas remanescentes na educação infantil da cidade e aí você pode, inclusive, fazer a inscrição online. Lembrando que a maioria das escolas, dos municípios, está usando esse método. Então, não adianta você procurar a creche mais próxima da sua casa. Entre no site em Sumaré, olha, www.sumaré.sp.gov.br para fazer a inscrição. Lembrando que é importante, hoje, dia 30, de acordo com o calendário do governo estadual, é o último dia para a rematrícula dos alunos que pretendem continuar nas escolas estaduais aqui no estado de São Paulo pela Secretaria Estadual de Educação, você entra lá, baixa o aplicativo para fazer a rematrícula também nas escolas estaduais. Tá certo, Mirna Abreu. As notícias completas da metrópole de Campinas. Tchau, Mirna Abreu. Tchau.